Música Novinho, a gente sabe que você está fazendo vários shows na mesma noite, o que você acha disso? Olha, é um pouco cansativo, mas tem que ser feito porque é pouco tempo para se percorrer várias cidades E para se fazer uma cidade numa noite, realmente o custo da produção é muito caro Então tem que se fazer dois shows, é um pouco cansativo, mas deixa que você faça uma coisa assim que você gosta Então não existe cansaço, então a gente tem muita energia para realizar sempre que chega em cada cidade um bom show Você vai animar a festa? Com certeza Tá bom, obrigada Vale a pena conferir Obrigada 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 Eu gosto de você, eu gosto de você 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 Eu gosto de você Música 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 Música